Próxima de completar um ano, a clínica Sorria com Mais Saúde, de propriedade do odontólogo Ronaldo Elias, realizou essa semana um evento denominado Café com Parceria, quando os clientes e parceiros tiveram oportunidade de saber em primeira mão das novidades. Inaugurada há 11 meses num prédio amplo e moderno, a clínica Sorria com Mais Saúde ampliou de 3 para 5 modernos consultórios com experientes profissionais da odontologia. Também conta com serviço de radiologia própria e parceiros. Os materiais usados são os melhores do mercado. A equipe é composta por 11 profissionais, sendo que destes, 7 são odontólogos de diferentes especialidades, ortodontia, implantes, periodontia e outras áreas da saúde bucal. Na oportunidade, também foi anunciada a contratação de um cirurgião bucomaxilofaxial. Outra novidade foi o anúncio do registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, tanto da empresa quanto da franquia. Dentro de alguns meses, Ronaldo Elias anunciou que a clínica também terá uma expansão através do sistema de franquias. Muito especial, nós estamos com 11 meses de empresa e estamos hoje ampliando a nossa rede de atendimento. Nós contávamos com 3 consultórios, hoje estamos com 5 consultórios. A equipe nossa é composta por 11 profissionais, sendo que destes 11, 7 são odontólogos das demais áreas da especialização. Um diferencial nosso, nós temos o cirurgião bucomaxilofaxial, que é o único da região de patrocínio. Então, nós temos o cirurgião bucomaxilofaxial, nós temos especialista em ortodontia, especialista em implantes, especialista em periodontia, todas as áreas da odontologia. Então, para nós, realmente é uma satisfação muito grande estar hoje aqui. Compartilhamos com vocês, a Narelli, com o Patrocínio Online, mais essa nossa empreitada. Um motivo de muito orgulho, um motivo de muito orgulho mesmo, saber que estamos atendendo da melhor maneira possível todos os nossos pacientes. Aproveitamos o momento também para divulgar o registro de marca no INPE. Então, registramos tanto a franquia quanto a empresa. E, ao mesmo tempo, também firmamos uma reunião com todos os parceiros. E aí, eu gostaria de agradecer aqui a Rádio Difusora, a Agência de Marketing Portfólio, o Patrocínio Online, a CIP CDL, a Câmara Municipal de Patrocínio, todos os nossos parceiros que hoje vêm conosco tomar um café e estreitar os laços de parcerias. Eu acho que parceria é muito importante e temos a certeza de estarmos caminhando o caminho certo. O projeto inicial nosso, após 24 meses da inauguração da primeira, nós estarmos inaugurando a segunda, então a previsão é para outubro de 2020, a inauguração da segunda unidade. A cirurgia é uma área muito importante e as pessoas não veem com bons olhos, mas os resultados da cirurgia são excelentes. Enquanto há indicação e a necessidade, é muito bom fazer a cirurgia e ter um resultado bom, fazer definir o protocolo certinho, que o paciente tenha um pós-operatório satisfatório. O cirurgião bucomaxilar, além de ser um odontólogo, ele é um especialista em cirurgias. Gostaria que você me explicasse como é que é essa questão, por que é tão valorizada assim? A cirurgia bucomaxilar, ela trabalha em vários aspectos, mas assim, desde as cirurgias mais simples, como por exemplo a retirada de um terceiro molar, que é um ciso, né, até a cirurgia de trauma de face. Então, a cirurgia de trauma de face, correção de estrofias ósseas, as pessoas que têm um crescimento ósseo maior do que o outro, e aí trabalha combinado com a ortodontia, né, e as pessoas que se acidentam é o que mais acontece, né. Então a gente vai no hospital, faz a cirurgia do paciente sob anestesia geral e consegue corrigir os traumas. O Ronaldo, ele me procurou em maio do ano passado, né, para a gente estar realizando já o processo de entrada, né, de um INPI, porque o registro de marca, ele é feito em um órgão federal, né, que é o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E aqui em patrocínio eu faço esse trabalho já há 18 anos, que eu venho realizando o registro dessa marca, e agora, né, a marca do Ronaldo, ela saiu, a Sorria, com mais saúde, né, em duas classes, que o INPI, ele é separado também em classes, né. A infecção está na parte de franquias, que é um trabalho que ele vai realizar daqui a um tempo, né, já é o segundo passo dele, e a parte de consultórios, de atendimentos aí para a área de saúde. E é o que você disse, Sanarelli, em patrocínio, não em patrocínio, no Brasil todo, infelizmente, tem muitas empresas ainda, que não entendem ainda o principal motivo e a necessidade de estar fazendo o registro de marca. É ela que garante que esse nome seja seu. Se você não faz o registro da sua marca, esse nome que você usa, teoricamente, ele não é seu. E se alguém não fizer, você ainda tem que tirar o nome que você utiliza, né. Então, o patrocínio online também é uma marca registrada, né, desde o ano passado, né, que nós fizemos esse trabalho com você. E aqui em patrocínio tem muitas empresas que também já, do mesmo jeito que não tem, outras também mostraram o seu interesse, já deram a entrada, né, aqui mesmo nesse aniversário de um ano da Sorria, tem vários parceiros do Ronaldo, que já são clientes meus também, né, com essa preocupação de estar registrando com a marca. Parabenizar o doutor Ronaldo Elias Dias por esse empreendimento, né, ele que é um lutador aí nas causas oncológicas da nossa cidade, e tanto parabéns com a sua clínica, né, com os seus servidores aqui, que tanto trabalham para melhorar o serviço do oncológico no nosso município. Portanto, parabéns ao doutor Ronaldo Elias Dias. O Ronaldo, através do doutor Ronaldo, o diretor responsável técnico da clínica Sorria, procurou a agência Portfólio, e nós da agência Portfólio, né, eu e o João Paulo, juntamente com todos os colaboradores, fizemos um planejamento para ele, porque a ideia dele seria montar um sistema de franquias. E depois desse estudo, a gente conseguiu desenvolver um book que hoje ele implantou e está aqui fisicamente funcionando 100%, né, e agora ele pretende expandir de forma com que ele está pronto e apto para expandir, montando o mesmo padrão de clínicas, né, que ele já montou aqui para as outras cidades que ele irá avançar. Quando a gente desenvolveu a marca, não foi só simplesmente a marca Sorria, a gente desenvolveu toda uma estratégia de marca, quando o Ronaldo nos procurou, que envolvesse muito mais além do que a marca. Como eu já disse, a gente desenvolveu um book que padronizou toda a comunicação dele, desde a comunicação interna, que depois você vai estar mostrando os painéis internos, com as fotografias, até o material gráfico e os uniformes, né, que tipo de uniforme cada um dos funcionários, até os dentistas iriam usar. É, realmente, nós ficamos extremamente agradecidos, por isso que estamos aqui participando, que a saúde de patrocínio hoje é referência, não só a saúde pública, mas também a saúde privada. Nós já vimos que patrocínio hoje é pobre, e essa clínica odontológica aqui do Dr. Ronaldo, ela tem uma demonstração de que realmente o patrocínio está preparado. E nós ficamos muito felizes, porque é um investimento muito grande, é uma preparação muito grande que ele teve para colocar a clínica nesse estágio, onde nós podemos estar, inclusive, exportando esse serviço nosso para outras cidades. E isso faz com que a gente fique feliz, porque são pessoas de patrocínio, empreendedores da nossa cidade, é que estão fazendo o crescimento da saúde. E saúde é tudo isso, saúde é a rede pública fazendo a sua parte, contribuindo e buscando cada dia mais serviços que não tinham aqui no passado. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vália de especialidades que não existiam. Nós estamos aí com o nosso pronto-socorro em franco processo de construção. O nosso atual tem alguns pontos a desejar, mas é exatamente essa necessidade que está no nosso pronto-socorro hoje, que demonstrou que realmente nós temos que fazer um novo pronto-socorro. E o nosso pronto-socorro, nós temos, inclusive, a doutologia 24 horas. É uma coisa inédita para a região e quase que para o Brasil. Então, o que nós temos que fazer neste momento é abraçar as pessoas que querem o bem da nossa cidade e principalmente aquelas que estão trabalhando para fazer cada dia mais uma saúde melhor para todos. Para nós do Grupo Difusora de Comunicação, é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje participando deste momento tão importante da clínica odontológica Sorria com Mais Saúde, do nosso querido amigo Ronaldo. E saber que o patrocínio tem pessoas tão empreendedoras, né? E, como dizia para ele, tomara que a nossa cidade tenha cada vez mais motivos para sorrir e sorrir bonito. E sorrir bonito são clientes que, com certeza, estão aqui passando pela clínica Sorria com Mais Saúde. É muito bom termos eles como parceiros, como amigos. Tantos amigos nós podemos ver aqui nesta manhã participando deste lançamento. Saber que ele alça voos maiores, né? Vai entrar aí no mercado de franquias e, tomara Deus, que nós vejamos aí a clínica Sorria com Mais Saúde por todo o Brasil. Exportando qualidade dos odontólogos de patrocínio, cuidando da saúde de bucal, fazendo o povo sorrir cada vez mais. Sorrir com sorriso cada vez mais bonito. Sucesso a toda a equipe da clínica Sorria com Mais Saúde. Nós desenvolvemos o trabalho, que é o Programa Blindagem Trabalhista. E, através do programa, nós trazemos para a empresa o conhecimento de gestão empresarial, o conhecimento da área jurídica, o conhecimento de gestão de pessoas. E o que eu falo, às vezes, é que é algo ignorador, porque ele saiu daquela condição de reclamação das dificuldades de empresário e, antes mesmo de abrir a empresa, ele buscou o conhecimento de gestão empresarial. O que nós trouxemos para ele foi uma segurança jurídica e tranquilidade na abertura da empresa. Então, ele já iniciou as suas atividades conhecendo quais eram as suas obrigações, quais eram os seus direitos, qual era a melhor forma de adequação do seu negócio, qual era a melhor forma de colocação dos seus colaboradores e a forma de gestão desses colaboradores. E isso é uma inovação de um empresário, que tem uma visão empreendedora e um dinamismo comum. moral do tempo, deve buscar para ter uma solidez e uma instabilidade na gestão do seu negócio. E é isso que nós oferecemos, por isso hoje estamos aqui na condição de parceiros da Sorria com Mais Saúde. Com certeza estaremos aí durante o curso do seu crescimento e da sua expansão.